E aí pessoal, beleza? Pratos aqui com mais um vídeo e hoje Patriarcas eu estou novamente aqui no servidor de SkevindianosProvive no SEMP E eu tive que sair daquele lugar onde eu estava né, porque eu pensei assim, não, não vou parar de gravar aqui e sair no mesmo lugar Porque senão né, vai ter alguém esperando me matar, então eu vim para um outro arbusto, estou aqui camufladão e parece que está tranquilo, está favorável Pé de slot está zero, então podemos seguir adelante, deixa eu sair daqui, pronto Olha só, não peguei nada de novo ainda tá pessoal, eu vou pegar os itens tudo com vocês em vídeo E vamos ver o que tem aqui no chão, uma chave de roda, essa chave de roda a gente sempre nasce junto tá, com ela quando morre Ou quando começa a jogar no jogo Uh, bobcat gente, vamos ver aqui, ele está destrancado, tem algumas coisinhas, fogueira, o que é fogueira? Meu Deus do céu, o que é fogueira? É invisível mano, tem 5 slots a fogueira, cara que show, nunca tinha visto uma fogueira Vamos guardar a fogueira aqui, acelerômetro, caixa de fusíveis Hum, bom saber, antibióticos, cara tem muita coisa nesse bobcat, muita coisa que eu posso aproveitar Deixa eu ver só uma coisa aqui rapidão, vamos ver se ele está com os pneus bons né, vamos ver Bastante gasolina, e todos os pneus funcionando, não, 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 não Agora é nosso, deixa eu ver uma coisa aqui Tá, tá tranquilo ainda, vamos ver aqui Tá, 40 de espaço no porta-malas O legal nesse server aqui pessoal, é que conforme os carros são maiores, mais espaços eles têm no porta-malas, tá ligado? E eu estou querendo pegar um carro bem grande para eu conseguir carregar bastante coisa Porque um carro aqui no server, ele funciona como uma base improvisada, né, uma base móvel Por isso que eu quero pegar um com bastante coisa no porta-malas Aqui tem outro carro também que a gente já tinha visto antes, quando eu vim correndo para cá Eu estou com um farol na mão aqui, acho que eu dropar esse farol Esse daqui é para arrumar o farol do carro Eu estou toda hora clicando F5, né mano, estou com medo de alguém me achar aqui Tá, o carro deu uma bugada, vamos entrar aqui dentro para dirigir ele Porque eu acho que ele parece tremer assim Pronto, calma, carrinho, sossega, fique em paz Vamos ver, 48, ó Vase de planta, chapéu de caminhoneiro, papel, bateria, extintor, mochila pequena, chave de fenda, cerveja Tá, esse carro aqui, ele tem em dois lugares assim como um bobcat A pad slot está um E... Ah, não sei as rodas, né, eu não cheguei a andar com ele, peraí Se nem você vai conseguir andar, ele está bem quebrado E todas as rodas dele estão funcionando O problema é que ele está com pouca gasolina também E eu vou acabar pegando o bobcat mesmo ali, mano Sério, já estou com bastante coisa boa dentro dele, então eu vou pegar o bobcat E já vou aproveitar e pegar esse farol aqui para ensinar vocês a como reparar o farol de algum carro, tá Se caso quebrar, tem sempre como reparar É só pegar ele na mão Vim na frente do veículo e clicar F, tá Ó, aí o que está em vermelho quer dizer que está queimado Então vamos arrumar o na frente aqui Agora a gente pode entrar no carro E segurar o N, parece que é, para acender o farol, ó Ué, não construtou o farol, mano? Como assim? Estranho, botei na frente E construtou atrás Tá bugado o negócio, mano, que loucura Não, mas o que importa agora é que a gente tem um carro, né, mano Nós temos um carro e o pedslote está zero Então, não preciso sair daqui agora O que eu quero fazer É o seguinte Meu carro está pegando fumaça e eu quero arrumar ele junto com vocês Então, bora lá Tem uma ordem certa de ferramentas, tá Que a gente tem que usar para poder arrumar um carro Que agora até me esqueci como é que é essa ordem, mas Eu também estou ligado que estou sem uma ferramenta Falta uma ferramenta que eu preciso para poder arrumar o carro 100% Chave de fenda Faltam duas, na verdade, mas como tem uma aqui Que eu pensei que já tinha nascido com ela Eu vou pegar ela aqui, ó Que é a chave de roda, né Ali na dica eu até disse, ó Utilize isso para reparar veículos, beleza É, deslota, tá, dois Caralho, vamos sair daqui agora, velho Vamos sair daqui agora Que eu não vou ficar mais aqui Eu ensino vocês a como reparar o carro em outro lugar Dá grande para deslota, hein Tipo, há uma duplinha andando junto aí Eita A duplinha da lambreta, ó Ainda bem que passaram reto, mano Nossa Imagina se eles me param, cara Eu não tenho nada de arma Estou sem nada de munição Tem algumas arminhas, mas eu não tenho munição Tá, foi para zero Os caras foram embora Vou parar aqui em outra mansão Que é tranquilo também O deslota está zero Cara, é tensão, mano É tensão porque eu não tenho nada para me proteger Então eu estou bem preocupado mesmo Vou deixar aqui assim, ó O carro Pronto E para desligar o motor Clica Y também Pé deslota zero Bora lá A ordem é a seguinte É para ser primeiro Esse negócio aqui, né Aí vem na frente do carro Segura F Tá É outra ferramenta, então Ali disse que é outra ferramenta Então temos que pegar outra ferramenta Vamos ver se é chave de fenda Tomara que não seja o martelo, né O martelo é depois de usar a chave de fenda É, eu não tenho o martelo agora A chave de roda não vai funcionar A chave de roda é sempre a última É a primeira a ser usada E a última a ser usada depois do Do martelo Pé deslota zero Vamos verificar aqui o que temos Perto de nós Garrafa d'água Vou beber aqui, né O cara não está com tanta sede assim, mas Vamos tomar uma guite aí Para hidratar o corpite, né, mano Porra, mano Garrafa d'água E o negócio é um pileque, mano Nossa, me bebedou todo aqui Puta que pariu Era só o que me faltava agora Eu estou dirigindo e estou bebaço, mano Nunca vi uma pessoa se bebedar com água Só em se infeliz aqui mesmo, né Aqui, ó Pé de cabra Isso daqui é bom Para quebrar parede Ou para quebrar tendas também, tá, pessoal Aqui também tem tendas no jogo O que eu ia ver? Ah, é Deixa eu ver se deu alguma coisa aqui Não, continua normal, tranquilo Vamos ver se tem algum lootzinho bom aqui Mochila comum Flores, bandeira Ah, mano Está difícil o lootzinho aí, hein Pensei que ia achar mais coisa aqui Esse pessoal da mansão Da região das mansões aqui Não parece ser tão rico, não Todos os pobretão, hein, loot Do outro lado da rua Tem outra mochila dessas Cagada Com nada bom dentro Vou ficar só cuidando esses pads aí, mano Se eu tivesse com uma arma Nem me preocupar tanto Mas, né Não tem nenhuma faca, cara Faca aqui é muito bom, galera Vocês não tem noção Acho que a melhor arma no melee é a faca E depois a katana Faca tira muito dano Vamos ver aqui atrás Ah, tem uma abóbora aqui Eu nem sei para que serve isso daqui Deixa eu ver se tem algum uso Esse item não tem nenhum uso Tá, beleza Então Vamos pegar essa porcaria, né A gente não pode usar nem para fazer um Nem para fazer uma cara de Halloween ali, né Com uma faca Então não vamos pegar, não Agora que a gente tem um carro, galera Eu quero ver se eu consigo pegar Algumas coisas a mais que eu preciso Para poder craftar Uma chave, né Aí só eu vou poder abrir meu carro Tá ligado Isso é muito bom Também posso trancar ele Quando eu saio do jogo Ah, não tem uso também Esse cano de crava batempleira Então O negócio é o seguinte A gente precisa de um motor E de uma bateria Se não me engano E me ensinaram a craftar motor também, pessoal Porque antes eu não sabia craftar Aí para craftar o motor Eu preciso de uma caixa de fusíveis De uma bateria E de um temporizador Me falaram isso Não sei se é verdade Eu acho que é Ninguém ia me trollar, né E vão Foi no primeiro vídeo que eu postei Da série No primeiro episódio Que me deram essa dica Então Vamos ver se eu testo depois A gente está zero Agora Podemos chegar aqui Com nossa Bobaquete, mano Bobaquete Ah, ainda bem, mano Segundo período da série Estamos de carro Já está valendo muito Que horrível Vendar pelo jogo A pé, né Encontramos um aí Já com as rodas arrumadas Com bastante gasolina Começamos bem já Aqui tem uma lata Vazia Ah, vazia Alguém já comeu O negocinho que tinha aí dentro Hum, pra cá não tem muita coisa boa Eu acho que eu vou subir Eu vou pela parte de cima ali Que tem um monte de mansão boas Desse lado aqui Vamos lá Ah, tem como chamar um administrador Pela barra dúvidas Show, mano Ah, pra cá se parar Spawn de De churrasqueira Mas se bem Agora a gente já tem, né Né, o negócio Querendo abrir que existia Tem uma fogueirinha já E com a fogueirinha Dá pra fazer muita coisa Uma outra coisa Que indico vocês A fazer bastante, pessoal É quando eu ver um carro Ir direto Ver o que que tem no porta-mala Desses carros, tá Que nem agora Encontrei 23 munições de 12 Tá 23 balas de 12 E vamos ver qual que é O nome da munição É a Do... Não, como é que é? Shotgun shells 23... Ué Number one Number one Acho que é o nome dela Ah, tem vários tipos de munições Vários tipos de nome, tá ligado Então Eu também tô meio por fora, galera Mas eu sei que tem munição Que é mais forte Que tira mais dano Tô ligado que tem Esses esquemas malucos aí Ó, agora tamo com uma caixa de fusíveis Tinha uma bateria aqui, não tinha? Onde é que eu vi uma bateria? Na minha mão, né Ei Vamos morrer pra cá, então Beleza E vamos ver se tem alguma coisa de útil Ali atrás da casa Hã, mais um daqueles ansinhos, cara Essas porra não servem pra nada Não sei porque existe ainda no jogo Vocês viram, né Que esse porta-malas desse carro aqui É bem menor do que o do Bobcat Tem tipo 6 slots a menos Parece ser pouco, mas é bastante Daria pra carregar uma parede aí Desses 6 slots, tá ligado? Por isso que eu digo Que eu digo Que eu disse Que é sempre bom Prezar em ter um carro com porta-malas maior Eu não sei ainda se eu vou, né Gastar os meus recursos Pra fazer uma chave pra esse carro Talvez sim, talvez não Vamos ver Se eu achar um com porta-malas maior Vale muito mais a pena Vai muito mais a pena Vale muito mais a pena Pegar um com porta-malas maior, né Aqui tem outro carro dando sopa Ó, vamos ver Se esse carro aqui é bom Se tem bastante coisa no porta-malas também 40 de espaço Tem um isqueiro Opa, gostei Vou ver pra mochila Nem se eu já tinha pego o isqueiro Tô meio que com medo de morrer aqui Eu tô pegando tudo quanto é coisa Que eu acho que eu não peguei E que vai ser de bom uso, né Outro isqueiro aqui atrás Olha Munição de... Ih, não tem nada aqui dentro Já usaram Isso aqui é munição de Desert Eagle Uma olhadinha pra cá Outro isqueiro Ah, eu preciso de uma chave também, né Preciso de uma chave É chave e um motor Pra fazer o... O... A chave craftada, eu acho Cara, agora me deu um branco, mano Nossa, isso daqui é muito... Muito lixo Muito lixo Pensei que fosse uma coisa Mas isso daqui é muito lixo Olha só o que faço Pessoal, se segurar essa Ó, ó Dá uma bugara no corpo do cara, mano Tios vão ficar que nem uma lombriga Olha só Opa Meu Deus do céu Tá se encontrando Sendo mais que uma lombriga Olha que bonito Parece aquele... Aquele cara do Dudu e Edu Agora eu não sei qual é Qual dos três que é Que corre assim, tá ligado Que nem um retardado Pessoal aí que... Que for old school aí Que for mais velho Vai se lembrar De que desenho que eu tô falando Caracas, mano Mas eu pensei que a gente Ia descolar pelo menos Uma arminha aí Dessas mansões Esse cara tá um pobre, hein, velho Tá louco Acho que eu vou seguir mais em frente Porque é pro outro lado Que tem as mansões Aquelas grandonas também Hum... Aqui tem um carro, ó Aqui tem um carro Esse daqui é um flash É pra ser um carro rápido Então, de certo Deve ter pouco espaço Na porta Não, ó Tem bastante espaço até Bastante espaço Mas eu vou ficar com Com o Bobs Vou ficar com o Bobcat Isso mesmo Só quero aquela mansão lá atrás Só quero ver se tem Churrasqueiro O Bobcat Zero Agora é pra cá Que a gente vira Se não me engano Bobcat é bom em dirigir, cara Eu gosto de dirigir o Bobcat Me sinto... Sei lá Me sinto um vovô Dirigindo o Bobcat, velho O Bobcat é um carro velho Bonito Parece aquelas caminhonetas Do interior, tá ligado Bem louco Bem show, menos Essa mansão aqui Que eu gosto de lutear, ó Oh, oh, oh Parece que encontrei Uma armítia já Uma arma branca Não tá com o Debaser Ball, mano Isso daqui é bom, ó Porque a gente pode Clicar aí e correr rapidão, ó Com ele na mão ainda Ah, aqui tem um rifle Que nem o meu, ó Será que tem munição nele aqui? Vou ver Vamos aproveitar já e ver, né Não tem nada de munição nele Essas armas um pouco melhores Assim, pessoal É bem difícil Tu encontrar munição juntos Tá ligado Quando tu pega arma no chão É mais fácil encontrar munição Junto com arma Em pistolas Desert Eagle Ou até É meio difícil De encontrar munição Já dentro da arma Mas as minhas mais fracas Assim, até acho Se pá, até 12 Às vezes tu consegue Se tiver muita sorte Assim E eu quero uma arminha, velho Pra poder me defender Acho que nem um motor, hein Deixa o carro aqui parado mesmo E agora eu vou Apesito Deixa eu ver Chapéu de cowboy E um cano Puta merda Não, é nada que eu queria Parece que fosse um motor Assim Não, beleza Olha só Dá pra poder pegar Bada Caralho, cara Vou tentar fazer um negócio Agora aqui Tomara que não bug, né Quero ver se tem Como pegar alguma coisa Na mão com um taco Com esse Vamos ver se tem Ah Não tem Tá bom Beleza Não tem problema Ou pelo menos Abrir mochila Dá pra gente abrir, né Com ele na mão aqui Essa mansão de baixo Também tem bastante coisa boa Já peguei 12 MP5 aqui De monte Vou ver o que temos hoje Pra nós aqui Taco Máscara de gás Chapéu de cowboy Vou pegar aquela máscara de gás Só pra ficar mais estileira Pera aí Pra vocês verem que show que é Vestir aqui, ó Ô louco, hein Tá louquinho Tá show a nossa carinha agora Bah Dei azar Nada de bom aqui Ai Que merda Bom, mas então Acho que é isso daí, pessoal Eu vou ensinando então Mais um episódio Da nossa série De Skyrim Jam Survive De GTA Multiplayer Survival Por aqui, tá Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, então Por favor Não se esqueçam De deixar, né Aquele like O like ajuda demais, galera Na divulgação desse vídeo E do meu canal Então, por favor Não se esqueçam De clicar aqui no like, tá E se possível Também, por favor Adicionem também Esse vídeo aqui Os favoritos Que me ajudam ainda mais E pra quem ainda Não for inscrito no canal E quer se inscrever Se inscreva aqui então Pra perder Quer dizer, pra perder não, né Que perdeu, Prat Ô, tá viajando, cara Pra não perder Os próximos vídeos, certo Então é isso daí Valeu, falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui